...da crise. Como a sociologia pode nos ajudar a enfrentar a crise global, com curadoria de Maria Alice Rezende. Relativização, um mundo múltiplo, é o tema desta noite, será abordado por Renato Lessa. Renato Lessa é professor titular de teoria política do Iuperge e da Universidade Federal Fluminense. Presidente do Instituto Ciência Hoje, doutor em Ciência Política pelo Iuperge, com estágios em pós-doutoramento na American University, em Washington, na Universidade de Lisboa e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris, na qual foi diretor de estudos em 2005. Após a exposição do tema, o convidado responderá as questões da plateia, portanto, vão pensando nisso. Desliguem, por favor, os seus telefones celulares e, sem mais, vamos chamar ao palco o Renato Lessa para dar início ao encontro. Vamos recebê-lo com aplauso de boas-vindas. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Satisfação voltar aqui à CPFL e participar de mais esse Café Filosófico, mais uma atividade desenvolvida pela CPFL, desta feita num conjunto de apresentações organizadas pela minha querida amiga, colega, Maria Alice Rezende de Carvalho, que esteve aqui com vocês abrindo exatamente essa série. E, na verdade, a ideia da série é tentar mobilizar um pouco o que o pensamento contemporâneo, o pensamento social contemporâneo, pode nos dizer a respeito de questões que nos afligem cotidianamente, no mundo contemporâneo. A ideia de crise, ela está sempre muito... a palavra crise é uma palavra com muita facilidade e mobilizada para descrever fatos mais próximos ou distantes ao nosso cotidiano. E, com frequência, ficamos muito perplexos diante da velocidade em que os acontecimentos se desdobram e são produzidos para a nossa observação. O exercício do pensamento exige um pouco uma certa atenção ao que está acontecendo, mas exige também uma certa respiração. Com frequência, a leitura dos jornais, a assistência obsessiva de todos os jornais de televisão, a velocidade da informação acaba nos intoxicando. E eu lembro sempre de uma coisa que foi dita por um escritor israelense que eu gosto muito, chamado Amos Oz, que, na sua autobiografia, ele disse uma coisa mais ou menos assim, que, com frequência, os fatos obscurecem a verdade. O excesso de fatos acaba por obscurecer a verdade, não pelos fatos em si, mas pela velocidade com os quais eles se apresentam para a gente. E a facilidade da comunicação, quer dizer, o fato da gente chegar em casa e ligar a televisão, e são 90 canais à nossa disposição, ou a gente à disposição dos canais, eu nunca sei bem do que se trata, não é? E, quer dizer, isso... internet, blogs e mais, twitters, enfim, isso não para mais. E a nossa massa neuronal é a mesma dos nossos antepassados, que foram postos no planeta há 200 mil anos, certo? Quer dizer, nós não tivemos uma... ainda não instalamos HDs externos na nossa massa neuronal, né? A gente tentando fazer isso, né? Eu acho que em pouco tempo isso vai ser conseguido, né? Não sei se para o bem ou para o mal, mas, por enquanto, não há ainda a hipótese de instalação de HD externo. Portanto, a nossa massa neuronal continua sendo a mesma, a velocidade dos acontecimentos cresce em progressão geométrica, e a nossa capacidade analítica acaba ficando reduzida. Quer dizer, nós não temos tempo para pensar, para respirar, para refletir. Então, a ideia um pouco desse ciclo é, pelo que eu conversei com a Maria Alice, enfim, pelo que ela disse quando concebeu isso, é nesse pouco tempo que vamos ter aqui, apresentar algumas ideias, algumas questões, para que nós pensemos a nossa experiência social, a nossa experiência na sociedade. E um dos fatores que eu gostaria de tomar como ponto de partida é a percepção, a sensação de que o mundo está a ficar cada vez mais homogêneo, cada vez mais parecido. Quer dizer, na verdade, quer dizer, a hipótese, a ideia de globalização, que é uma ideia que está presente no nosso vocabulário já há muito tempo, não só a ideia, mas a experiência, né? O fato de que nos deslocamos pelo planeta e vemos os mesmos, os mesmos anúncios, os mesmos ícones, os mesmos símbolos, então, qualquer lugar que a gente vai, África, Ásia, Norte da Europa, Patagônia, existe uma gramática de símbolos que parece se apresentar em todos os lugares, dando a sensação de que, na verdade, a despeito das distâncias do tamanho, o tamanho do mundo, quer dizer, nós, na verdade, estaríamos vivendo uma experiência, no final do século XX e início do século XXI, de homogeneização e de... estaríamos ficando todos muito parecidos. Eu queria tomar essa sensação, essa impressão, como ponto de partida, para apresentar alguns argumentos aqui para vocês, em torno da ideia de relatividade, de relativização e de relativismo. No final do século passado, lá pela década de 90, de maneira inevitável, começou a aparecer na imprensa e na própria produção literária, na bibliografia, em livros, na prensa e nos livros, uma reflexão a respeito do final do milênio. Isso é cíclico. Quer dizer, eu não vou dizer que eu me lembre, porque eu não estava lá para ver, mas li muito a respeito disso. No final do primeiro milênio também, acreditou-se que o ano 1000, alguma coisa ia acontecer. E as pessoas, enfim, muitas delas apavoradas, a respeito, como se fosse uma dobra, além da qual não se sabe o que vai acontecer, as pessoas precipitar-se-iam num abismo desconhecido. E, para o espanto geral, o primeiro minuto do dia seguinte ao ano 1000 foi exatamente igual ao minuto anterior, o último minuto anterior ao fim do ano 1000. Mas há uma certa imaginação catastrofista e escatológica nessas marcações históricas. O fim do milênio, o fim do século. Essas marcações são engraçadas. E o fim do segundo milênio não escapou a essa percepção tanto finalista, catastrofista. E começou a haver uma literatura, uma reflexão sobre o fim do milênio, e ela muito marcada pela ideia que apareceu, que havia aparecido antes num cientista político que ficou célebre, chamado Francis Fukuyama, que nos teria dito que a história teria acabado. Teria acabado. Então, o fim do segundo milênio teria coincidido com a ideia de que a história também teria acabado, precisaria acabar ao mesmo tempo. O que significava o fim da história? Significava a crença de que a humanidade, ao fim e ao cabo, depois de tantas idas e vindas, tanta experimentação, digamos assim, a humanidade finalmente conseguiu conceber um modo de vida materializado nas instituições políticas das democracias ocidentais, na divisão dos poderes, estado de direito, certo controle sobre a responsabilidade dos governantes, eleições, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, direitos individuais, um pacote, um pacote civilizatório, que teria sido, nós teríamos começado a produzir esse pacote lá pelo século XVII e XVIII, progressivamente esse pacote ganha consistência, e no século XX ele teria manifestado a sua pujança, de modo tal que esse mundo liberal, democrático, ele seria, na verdade, o acabamento de todas as experiências anteriores da humanidade, como se as experiências anteriores fossem um laboratório, em que várias tentativas, várias ideias, vários projetos, várias tentativas de organizar a vida social, tivessem, na verdade, cedido o lugar, agora o fim da brincadeira, agora acabou a brincadeira, agora temos uma organização racional do espaço humano, e essa organização racional, ela se manifestaria, ela estaria manifesta no ordenamento liberal. O que o ordenamento liberal proporcionava? A ideia do acolhimento de uma quantidade grande de visões de mundo, de versões de mundo, de expectativas, de experiências, de modo tal que toda novidade, toda inovação que viesse a ser produzida, toda visão de mundo nova que viesse a ser produzida, acabaria absorvida e acolhida por esse grande arcabouço, que seria o arcabouço da civilização democrática liberal. Então, o fim da história teria a ver com a ideia de que nada além disso poderia mais acontecer. Nós estamos condenados, quer dizer, não é que a história vai acabar e a gente vai embora do planeta, a gente vai deixar de existir. Provavelmente isso vai acontecer, mas não por causa da história, por causa de outros fatores. O que o Fukuyama estava querendo dizer é que o tempo ia continuar. O tempo ia continuar. Os anos iam seguir uns aos outros. Mas essa continuação do tempo, ela não significaria mais, ela não conteria mais o surgimento de uma nova experiência, uma nova forma de organizar a sociedade. Portanto, era uma expectativa terminal, de que havia esgotado ali a capacidade criativa e inventiva dos seres humanos para organizar a sua experiência histórica e a sua própria experiência social. É difícil dizer que o mundo vai ser diferente do que é. porque nós não estamos no futuro. Ninguém foi ao futuro. Seria genial se alguém tiver, alguém aqui puder ir ao futuro e voltar para dizer assim, se eu for o Kuyama, o senhor está completamente errado, porque eu fui ao futuro e vi que no futuro tudo vai ser diferente. Nada será como antes, lá no futuro. Mas, enfim, enquanto a gente não puder fazer isso, é bom conjecturar a respeito dessas hipóteses que fazem com que a experiência humana seja marcada por alguma convergência e na qual nós estamos condenados a diminuir um grau de diversidade que sempre nos caracterizou, de diferença e diversidade que nos caracterizou. E uma maneira de desconfiar disso, talvez seja imaginar uma fábula, uma fábula imaginária que teria ocorrido lá pelo século XII, século XIII, um estudante de teologia, em algum mosteiro, na Idade Média, lendo os textos sagrados, os textos dos filósofos cristãos, Santo Anselmo, um pouco depois de São Tomás de Aquino, enfim, tendo também à sua disposição textos sagrados propriamente ditos, falando uma língua que todos falam, que toda a cristandade fala, falando latim, lendo o latim, esse jovem estudante tem a sensação de que finalmente o mundo também terminou. Todas as coisas estão agora resolvidas. Há uma religião revelada, há uma explicação final para todas as coisas. Há isso? Há uma língua comum, uma língua franca, uma língua comum, quer dizer, o latim é a língua universal que todos nós falamos. Então, esse pobre rapaz, num dado momento, ele está inebriado, estou imaginando aqui esse jovem monge, mergulhado lá na biblioteca do seu mosteiro, da sua ordem, ele está completamente intoxicado, é convencido de que a experiência do mundo, a experiência do mundo na qual ele está inserido, é a experiência de um mundo completo, perfeito, além do qual nenhum aperfeiçoamento é possível. essa ideia da terminalidade, de que as coisas terminam, é a ideia de que nenhum acréscimo pode ser feito, porque nós estamos diante do mundo que já esgotou as suas possibilidades de aperfeiçoamento. esse pobre rapaz, convencido de que o mundo terminar ali, se fosse dado a ele viver por mais algum tempo, até o final do século XIV, início do século XV, ele veria esse mundo ruir completamente com o surgimento de novas formas de pensar, novas maneiras de pensar, que do ponto de vista do século XII, ainda não estavam apresentadas, não estavam prontas, mas que varreram completamente o experimento medieval e mergulharam a história da humanidade no chamado experimento moderno. E uma dessas descobertas, que fez com que, eu voltei à Idade Média, não para fudir da nossa experiência contemporânea, porque a Idade Média, pela duração que ela teve, do século V até o século XIV, dependendo da duração, e pela vigência durante toda a Idade Média, de uma concepção de mundo bastante fechada, a Idade que o mundo foi criado divinamente, o cosmo foi criado divinamente, a Idade que os homens foram colocados nesse cosmo, por Deus, num lugar subordinado, como seres não dotados de autonomia, mas de heteronomia, sem autonomia para a ação, sem autonomia para exercer sua vontade, mas como seres postos no mundo por alguém que o dirige. Essa é a Idade do ordenamento divino. Essa é uma experiência de uma visão de mundo dotada de um forte grau de acabamento. Se o mundo é divinamente ordenado, Deus não poderia deixar de ter feito do mundo a melhor forma possível. Deus não teria feito o outro mundo melhor. Se é o Deus que todos diziam que era, onipotente, onipresente, onisciente, e até alguns dizem misericordioso, mas vá lá, vá lá que tenha sido, não teria feito um mundo defeituoso. Um mundo com falhas. Então, a ideia é de que esse mundo é um mundo pleno, dotado de um princípio de plenitude. Então, esses jovens estudantes, materializados por esse monge que eu estou aqui a imaginar, absorvendo todo o saber produzido por essa civilização medieval, tem ao seu alcance uma visão de mundo que lhe dá a sensação da perfeição. Um século depois, esse mundo começa a ruir. A própria cristandade divide síndice. Ali onde havia unidade religiosa, passa a haver diversidade religiosa, a partir do final do século XV, com a emergência da Reforma, e surge um personagem, que é o personagem que está presente entre a gente até hoje, que estava ausente da experiência humana do mundo, cujo que atende pelo nome singelo de indivíduo. O que é o indivíduo? O indivíduo é um sujeito dotado de vontade, autonomia moral e de autoinspeção. Está certo? Vontade, autonomia moral, autoinspeção, e que acredita conter em si mesmo os requisitos necessários para que ele haja no mundo, sem consulta a autoridades externas, sejam elas sobrenaturais ou históricas, imediatas. Quando é que esse personagem aparece? Esse personagem é tardio na experiência da humanidade. Esse personagem aparece, de uma maneira muito forte, com os humanistas medievais do século XV, alguns heróis intelectuais aos quais nós devemos muita coisa. Mesmo falando do mundo, mesmo quando a nossa preocupação é falar do mundo atual, do mundo contemporâneo, quer dizer, fundamental, tem em mente que esse mundo atual contemporâneo nos quais nós estamos inseridos, esse mundo tem fundadores. Esse mundo começou de uma certa maneira. E é do começo disso que eu estou a falar um pouco aqui para vocês, quer dizer. Alguns heróis intelectuais, alguns inventores intelectuais, a palavra invenção aqui é uma palavra importante, a gente já costuma aplicar a palavra invenção para artefatos tecnológicos, mas há invenções que não são tecnológicas, são invenções ideacionais, invenções de imagens, de valores, de ideias. alguns inventores do século XV, 14 do XV, foram fundamentais. Petrarca, por exemplo, foi um deles. Pico de la Mirandola, para pegar também um belíssimo, outro belíssimo pensador italiano. Esses pensadores, eles foram responsáveis pela introdução do seguinte argumento, quer dizer, esse é um mundo no qual a dignidade humana também tem um papel muito forte. ainda que aquele mundo fosse um mundo criado divinamente, aquele mundo era um mundo no qual a dignidade humana estava inscrita. O que é a dignidade humana? É a relevância dos seres humanos na configuração da experiência da história, nas escolhas da experiência da história. Portanto, o que começa a se dissolver é uma coraça, uma espécie de cobertura teológica, teológico-política, que limitava as possibilidades de invenção e de redescrição da própria experiência histórica dos homens, em detrimento de uma nova visão na qual os indivíduos aparecem como figuras fundamentais da experiência histórica. Para vocês terem uma ideia do alcance disso, um dos autores humanistas responsáveis por essa revolução, que reintroduz na nossa experiência a ideia da relatividade, que é um tema fundamental, um dos pensadores humanistas fundamentais que faziam isso, chamou-se Pico de la Mirandola, e escreveu um livro muito interessante no século XV, chamado Oração da Dignidade. O título parece caretérrimo, parece um catecismo, Oração da Dignidade, mas era um livro altamente subversivo. O livro era dinamite pura, apesar de ter o título tão pacífico. Ninguém ficaria vexado com o nome de Oração da Dignidade. Mas era dinamite pura, porque nesse livro, o que o Pico de la Mirandola, que era um amigo de Maquiavel, vai fazer, é redescrever. Olha só o grau de alucinação que está presente nisso. Os inventores são alucinados, no modo geral. O sujeito para ser um inventor tem que ser um alucinado. Ele tem que supor que o mundo pode ser diferente do que é. e só um sujeito alucinado supõe que o mundo pode ser diferente do que é, do que efetivamente é. Pois bem, o nosso amigo em questão imaginou o que Deus teria dito para Adão no momento mediado que foi criado por Deus. Uma coisa completamente inusitada. O livro do Gênesis está errado. Eu vou dizer para vocês o que realmente estava escrito. E o que ele diz é uma coisa espantosa. Ele diz uma coisa mais ou menos assim. Deus teria dito para Adão, Adão, eu pus você no mundo sem atribuir a você qualquer finalidade, qualquer traço particular. As outras criaturas, todas elas estão submetidas às leis naturais que eu prescrevi. Certo? Então, gato nia, cachorro late, macaco sobe em árvore, formiga come açúcar, os outros seres que eu pus da natureza, todos eles se comportam de acordo com as leis que eu prescrevi para eles. gato não vai miar, quer dizer, gato não vai latir, formiga não vai, se ela voar, quer dizer, está tudo escrito exatamente nas leis da natureza. Você, não, você eu criei e não fiz nenhum tipo de prescrição. Para que você, como soberano livre, como livre artífice, possa escolher, de acordo com o seu próprio juízo autônomo, o que melhor, o que lhe for mais adequado, o que melhor lhe conviver. quer dizer, essa narrativa é uma narrativa espantosa, que desaparece a culpa, desaparece o pecado original, desaparece o temor, e aparece o que através dessa narrativa? A ideia de que o demiurgo divino está colocando no mundo um demiurgo humano. essa visão do Pico de la Miranda eu falei interessante porque ela abriu caminho para uma concepção de Deus distinta do Deus medieval. Ao invés do Deus onipotente, onisciente, onipresente, etc, etc, nós temos um Deus agora que tirou férias. Ele fez o mundo e tal, de aquela trabalheira toda naqueles dias, depois vai descansar, vai para a colônia de férias, sei lá, alguma praia, e deixa as criaturas que ele pôs no mundo o trabalho de fabricar todas as coisas, inclusive a história. Então, a partir desse momento, o pensamento social, o pensamento filosófico, o início da modernidade, a abertura da modernidade, começa a dispor agora de uma hipótese nova a respeito da história humana. A história humana deixa de ser uma história marcada pela fatalidade de uma orientação divina e passa a ser o espaço do quê? Da experimentação. O homem deixa de ser um sujeito, um ser subordinado a Deus e, portanto, caracterizado por uma igualdade na subordinação a Deus. Todos nós somos iguais sob essa subordinação. E aquilo que antes se designava com a palavra genérica homem, passamos a designar agora com a ideia mais sensível, mais tangível de indivíduos. Um mundo habitado por uma coleção imensa de seres. Esse é o mundo de Michel de Montaigne. Esse é o mundo do francês Michel de Montaigne, no século XVI, que é o grande formulador moderno do princípio da relatividade. A teoria da relatividade foi descoberta por Einstein, certamente, do século XX, mas a ideia de relatividade moderna, pelo menos moderna, aplicada aos assuntos humanos e aos assuntos históricos, vai ser descoberta por esse pensador francês chamado Michel de Montaigne. E que ideia é essa? A ideia é de que a experiência humana no planeta é uma experiência marcada por uma enorme diversidade. E que essa diversidade tem a ver com a diversidade de crenças, diversidade de experiências, de orientações, de valores, de definições do que é importante, de orientações para organizar a própria sociedade. De modo que, nesse contexto, nesse espetáculo, no qual antes reinava uma moralidade absoluta, nós vamos, ao retirar o império dessa moralidade absoluta sobre esse mundo, o que nós vamos revelar é uma diversidade incontável de experiências históricas e culturais. Essa ideia, portanto, vai ser a grande ideia através da qual Montaigne vai afirmar o animal humano como um animal marcado, como ele mesmo dizia, por uma surpreendente diversidade. Essa visão é uma visão muito importante, porque essa visão foi a que permitiu o Bartolomeu de todas as casas do corajoso frade espanhol a combater a escravidão dos índios na América, recém-descoberta pelos espanhóis. A escravidão dos índios era defendida pela coroa espanhola e por parte da elite política espanhola e da elite eclesiástica, com base no fato de que os índios eram pensados como seres naturalmente inferiores e pensados numa chave aristotélica que fazia com que os índios fossem percebidos como naturalmente propensos à escravidão. O que Bartolomeu de Las Casas vai fazer, também mais ou menos na época de Montaigne, é chamar atenção para o fato de que ali não está algo inferior. Ali está uma outra forma de manifestação do humano. Portanto, a diferença que antes era pensada na chave da verticalidade, superior e inferior, passa a ser pensada agora na chave da horizontalidade. É uma outra sociedade, é uma outra forma de vida, uma outra organização social. Esse argumento já havia sido antecipado por Montaigne num ensaio belíssimo sobre o Brasil. Sobre o Brasil. Um ensaio chamado Os Canibais. Montaigne leu muito os relatos de viagem feitos pelos franceses que tiveram aqui no Brasil no século XVI. Ficou muito impressionado com aquilo e não só leu os relatos de viagem, mas ele mesmo foi assistir uma coisa que deve ter sido espetacular. O rei da França mandou trazer do Brasil alguns índios e na feira de Rouen ele encenou uma vida tribal. Construíram tabas, construíram casas indígenas, os índios ficavam circulando e os franceses boquiabertos olhando aquele tipo de coisa. Montaigne foi lá, já viu aquilo, ficou muito impressionado, já havia lido as coisas do Anderré TV, do pessoal que esteve no Rio de Janeiro, da França Antártica, escreveu um texto que é um texto civilizatório, um texto civilizatório chamado Dos Canibais, no qual ele manifesta uma imensa sensibilidade para a percepção do diverso, não o diverso como o inferior. O texto tem três movimentos, isso é muito interessante. O texto manifesta uma sensibilidade sociológica apurada para o nosso tema de hoje, que é o tema da relativização e da diferença. O texto, no primeiro movimento, descreve os hábitos dos canibais como hábitos não inferiores, não desumanos, mas um outro tipo de hábito, uma outra coisa. Portanto, distanciamento, porém, horizontalizado, sem inferiorizar o objeto que está sendo descrito. No segundo momento, Montaigne como que encantado com a descrição que ele próprio está fazendo, quer dizer, na verdade, ele não está fazendo descrição, ele está lendo, ele está lendo viajantes que deram para ele as informações e com base dessas informações ele constrói imaginariamente aquele mundo. Encantado com essa construção que ele está fazendo desse mundo, ele toma essa descrição como crítica às instituições da sua própria sociedade. Esse é o segundo momento interessante. Quer dizer, não só o outro, não só o outro ele é diferente de mim e diferente de uma chave de diferença e não de inferioridade, como colocar, poder me colocar na posição do outro, certo? Pode ser uma chave analítica vantajosa para entender exatamente o que eu sou. Esse é o exercício fundamental que o Montaigne fez e que é fundamental para todo aquele que procura, que quer trabalhar com teoria social, com ciência social até hoje. uma capacidade de sair de si, de sair dos seus próprios papéis, da sua própria inserção natural na sociedade, adotar um ponto de vista externo, de preferência o mais externo possível e passar a se observar a partir desse ponto de vista. Quer dizer, a ideia do contraste, da diferença. O contraste e a diferença são fundamentais para que o pensamento possa ter uma dimensão crítica. Certo? Se eu não sou capaz de fazer esse distanciamento, o pensamento está condenado a ser um pensamento rebarbativo, mimético, reiterador daquilo que vê. Vai falar que a água molha, o sol queima, a chuva cai, o guarda-chuva abre. O pensamento vai ficar restrito a essas coisas. Se ele não for capaz de se deslocar e assumir pontos de vista hipotéticos, imaginários, distintos do ponto de vista que eu naturalmente ocupo. É engraçado, porque até hoje isso é muito difícil ensinar. Eu tenho experiência de tentar ensinar essas coisas para estudantes e mesmo para colegas já avançados na profissão. Com frequência, nós temos uma concepção das ciências sociais como ciências miméticas. Observo o que existe, descrevo o que existe, não julgo, não opino, não dou palpite, porque eu tenho que observar como se fosse uma fotografia. E as ciências sociais são herdeiras desse movimento feito por Montaigne no século XVI. Observar o outro, sem tentar contaminar demais essa observação com as minhas crenças. No segundo momento, assumir o lugar do outro, para usar esse lugar como para enxergar coisas sobre mim que antes eu não percebia, porque eu estou completamente contaminado nessa visão natural. E quando Montaigne fez isso, ele começa a dizer coisas assim, quer dizer, os reis desses selvagens, pelo menos, são os mais valorosos, são os mais fortes, os mais corajosos. O contraste com os nossos reis é gritante, os nossos reis são, aí usa palavras que hoje nós nos aríamos, são politicamente incorretos, são efeminados, são, enfim, pouco corajosos, enfim. Ou seja, faz uma descrição dos reis europeus, péssima, como parasitas, como outros. Sugerindo um contraste entre o que leva, o que constitui a legitimidade dos reis canibais, um contraste entre essa legitimidade dos reis canibais com a legitimidade dos reis civilizados, em que os reis canibais são reis quase que dotados de uma legitimidade natural, enquanto que a legitimidade dos reis europeus exige o quê? exige manipulação, exige crença, exige mentira, exige um certo contorcionismo civilizatório para que nós acreditemos que esses reis devem nos governar. Isso é complicado dizer isso no século XVI. É muito complicado. E o terceiro movimento é que é genial, quer dizer, que também é importante como já o primeiro sinal de uma sensibilidade sociológica para entender a diversidade das culturas. Acho muito interessante. Montaigne descreve o outro, Montaigne ocupa o lugar do outro para poder observar o seu próprio lugar, mas ele não se transforma no outro. Ele não pode se transformar no outro. Ele não pode voltar para a França se ele está vestido de tupinambá. Ele não é um tupinambá, ele é um francês. Então, no final do ensaio, ele, de uma maneira muito bem humorada, depois de ter feito um elogio magnífico dos tupinambás, que é um povo valoroso, pacífico, cordial, blá, 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 mas ele para assim. Mas quer saber alguma coisa estranha aqui? Porque eles nem sequer usam calças. Portanto, ele faz questão de terminar marcando a diferença. Eu jamais andaria sem usar calças. Portanto, eu não sou um tupinambá. Então, é esse jogo de ir e voltar, quer dizer, ir, estou aqui, olho, me ocupo aquele lugar, depois volto para o meu lugar. Mas o terceiro momento, quando ele estranha os tupinambás porque eles não usam calça, já não é o mesmo montane do primeiro momento. Ele já está contaminado pelos dois momentos anteriores. Pela sua capacidade de descrever, pela sua capacidade de se colocar do outro lado e pela capacidade de voltar para o lugar dele. Porque se ele fica só no segundo momento, o resultado é inautêntico. Ele vai se converter ao objeto dele. E quando ele se converte ao objeto dele, ele perde as condições de analisá-lo também. ele vai mudar a condição natural dele originária para uma outra condição igualmente natural. Então, esse movimento, quer dizer, que nós encontramos em Montaigne, ele é fundamental, ele é muito interessante porque é o primeiro reconhecimento no pensamento moderno de que há uma diversidade de que, se por um lado a humanidade é a mesma em todo lugar, a experiência humana é a experiência de uma espécie, há uma diversidade imparável que se fabrica, se reconstitui o tempo todo. Por que eu retrocedi a Montaigne? Porque, diante de juízos catastrofistas, que começam a se abater sobre o mundo a partir do final do século XX, que nós estamos, na verdade, convergindo para uma mesma civilização, e que essa civilização ela é não apenas ordenada de acordo com instituições políticas e instituições políticas, basicamente, legais, parecidas, mas ela está cada vez mais, digamos assim, marcada pela expansão do mercado como forma de organização econômica e social, portanto, a sensação de uma certa asfixia. É importante voltar a autores como Montaigne e a tradição das ciências sociais, para perceber o fato de que a capacidade de invenção dos seres humanos, de modo algum, ela pode ser cancelada por qualquer experimento social. Na verdade, é um antídoto a essa desistência. Quer dizer, a humanidade experimentou regimes políticos extremamente asfixiantes, que pretendiam organizar a vida política a partir de uma vontade, de uma verdade, de uma lei, de uma teoria, de uma ciência, de um vocabulário, e essas formas foram todas elas vencidas pela capacidade de ressignificar, de subverter símbolos, de imaginar formas de organização da vida social. Então, por que que isso acontece? O que que nos garante que, ao fim, ao cabo, a diversidade dos seres humanos é uma condição que resiste, acaba por resistir, aos projetos, às tentativas de criar uma experiência humana asfixiante e, digamos assim, monocultural? O que que eu poderia argumentar para vocês? O que que eu poderia mostrar como evidência de que isso aí é um projeto que, em pouca possibilidade, existe essa ideia da uniformidade, da homogeneização dos seres humanos? Então, a segunda parte do meu argumento e aqui tem algumas questões que eu gostaria de deixar para a gente poder conversar depois, tem a ver com uma concepção antropológica do que que é esse animal, do que animal nós estamos falando. Os seres humanos não são apenas animais que têm experiências culturais diversas, porque a sua história é uma história diversa, ou seja, não existe uma história universal, mas existem histórias particulares, países, povos, cidades, gerações, e essa diversidade histórica produz formas de comportamento diversos. Então, a história é parte da explicação de por que que nós somos diversos, por que nós falamos línguas diferentes, acreditamos em deuses diferentes, nos vestimos de forma diferente, temos culinárias diferentes. Essa diversidade tem a ver, portanto, com a própria experiência de uma história diversificada. É possível até imaginar que essa capacidade de diversificação histórica tem a ver com a própria espécie. Se nós, em uma homenagem a Darwin, trouxermos Darwin para a nossa conversa, nós podemos dizer que essa espécie, ao contrário das outras espécies, ela fez uma trapaça com a natureza. As outras espécies têm na relação com a natureza a interação que faz com que as suas mutações possam se dar ao longo do tempo. através da interação das espécies com a natureza. Esse é o cenário no qual as mutações e as transformações vão se dar. Os seres humanos conseguiram, a partir de quando, a partir de algum momento, a história não existia como disciplina para contar quando é que isso começou, mas começou muito no início. Os seres humanos vão se diferenciar dos animais não humanos pela capacidade de acrescentar à natureza, acrescentar coisas à natureza, e não apenas repetir o programa da natureza. Esse é o ponto importante. Sepaltados pela natureza. Uma formiga, que hoje deve estar andando pela calçada em frente ao lugar que nós estamos, ela é rigorosamente igual a uma formiga, sei lá, medieval. As duas se encontrassem iriam se entender perfeitamente. Não teriam problema de interação. Acredito que não teriam. se por um absurdo qualquer da física seres humanos medievais entrassem aqui nessa sala, seria um experimento genial, num certo sentido, de poder desfrutar de uma coisa dessa tão alucinada, mas haveria, no mínimo, algumas dificuldades de comunicação. Que língua nós vamos falar? O que nós estamos dizendo? Isso é uma coisa curiosa. Nada semelhante à possibilidade da formiga medieval e a formiga de Campinas se encontrarem em algum momento para conversar. Por que isso? Porque nós não repetimos o programa da natureza. Tem até a ver com aquela ideia do Pico de la Mirandola, que Deus prescreveu leis para aquelas espécies, segundo as quais aquelas espécies vão ter que se comportar daquela maneira, e para a gente deixou o livro aberto. Deu a partitura aberta para a gente fazer a notação musical. Definir o tipo de música, o ritmo, o andamento, polifonia, tudo o que a gente quiser. E esse tudo que a gente quiser, quer dizer, o que é? A capacidade humana de invenção de coisas que alteram a relação dos homens com a natureza e definem formas de vida diferentes. Isso tem a ver com a adaptabilidade dos humanos a todas as regiões do planeta. Todas as regiões do planeta. Uma adaptabilidade impressionante. Pobre do planeta, claro, né? O corolário é esse, né? Isso não é bom para o planeta, é bom para os seres humanos, porque essa é uma estratégia evolucionária de permanência no tempo. Aí entra Darwin. A nossa fixação, a nossa viabilidade enquanto espécie, ela se deu através da invenção da cultura. A invenção da cultura é a nossa fixação biológica no mundo. Biologia e cultura estão muito próximas nessa dimensão. E essa invenção da cultura é uma invenção que se maximiza através da diversidade e não da repetição do mesmo, da mesma fórmula. Porque a fórmula que deu certo aqui não dará certo lá se for aplicada. Lá vai ter que ser uma outra fórmula. Lá, quer dizer, do outro lado do planeta, no outro lugar, no outro lugar marcado por outro tipo de circunstância. Essa adaptabilidade, portanto, quer dizer, numa chave daruniana pode ser pensada como uma estratégia da espécie. E quando eu falo estratégia, pelo amor de Deus, eu não estou querendo dizer que alguém está de longe pilotando essa estratégia. Não há desígnio inteligente aqui. É um acaso mesmo, um acaso consertado, com ser, que faz com que essa estratégia ao longo de milênios ela vá se configurando. Essa estratégia é a da variedade. Essa estratégia é a da variedade. Qual é a prova disso que eu estou falando? A presença da humanidade no planeta inteiro através de formas culturais diferentes. São diferentes. Essas diferenças nos acompanharam por muito tempo. chineses são chineses, os mongóis são mongóis, os cariocas são cariocas, os paulistas são paulistas. Essas diferenças nos acompanham há muito tempo, de modo que, mesmo na hipótese de nós vivermos no mundo que nos impõe as mesmas coisas, as mesmas regras de mercado, os mesmos padrões políticos e legais, ainda assim, nós seremos diferentes, diversos, sob as mesmas leis, sob as mesmas configurações, pelo simples fato de que, durante o tempo todo, nós tivemos experiências diferentes. Certo? Então, esse é um ponto que está colado na própria existência da espécie, que é o dado de uma diversidade, que, por um lado, é garantida a viabilidade biológica dos homens, dos seres humanos, e, por outro lado, é a base a partir da qual a variedade das culturas acabou por se materializar. Ora, há um aspecto que deve ser acrescentado a esse, que faz do tema da diversidade, do tema da relatividade das coisas, ser um tema tão forte, tão incontornável, que tem a ver com uma característica específica desse animal, que já foi reconhecida há muito tempo essa característica, não foi descoberta agora. Milênios atrás, um pensador grego chamado Aristóteles olhou para esse animal, olhou para ele mesmo no espelho, ele sendo um elemento, quer dizer, um indivíduo desse animal mais geral, e olhou assim, o que caracteriza, o que é um homem? O que é um ser humano? O que o caracteriza? Em várias coisas, na maior parte das coisas, esse ser humano é igual aos animais. A nossa carga genômica é 98% igual à carga dos chimpanzés. o problema são os 2% que vão além disso, que fazem toda a diferença. Então, esse sujeito, quase tudo era igual, alimentação, reprodução, Aristóteles era um obsessivo sistemático, ele vai sistematizando tudo isso, mas tem uma dimensão que qualifica, que Aristóteles vai tomar como importante. Este é um animal que fala. Este é um animal que fala. Aqui temos um ponto importante, que é o fato da linguagem. fato da linguagem. E o que a linguagem põe no mundo? A linguagem põe no mundo a seguinte questão. Ela põe no mundo a questão de que o nosso modo de estar no mundo é o modo da linguagem. É o modo da linguagem. A forma pela qual os humanos estão inscritos no mundo, presentes no mundo, se dá através da sua capacidade, da capacidade dos humanos de, no plano da linguagem, descrever, anunciar, o modo pelo qual se dá essa sua inserção no mundo. E a ideia da linguagem, ela traz para a nossa conversa uma dimensão que é muito interessante. O mundo não fala. O mundo não fala. Eu costumo falar para os meus alunos e alguns colegas que estão fazendo pesquisa e ficam muito cansados e que têm que escrever aquelas coisas todas. E já no final dos textos pegam uma tabela estatística qualquer e colocam no texto e já cansados de falar dizem assim, essa tabela fala por si própria. Não precisa de interpretação. Os dados falam por si próprios. Aí eu falo, não façam isso, por favor, porque primeiro nós temos uma razão sindical para não fazer isso. Porque se as pessoas começarem a achar que os dados falam por si próprios, nunca mais vão chamar os sentidos sociais para interpretar os dados. Certo? Então, o mercado de trabalho diminui. Então, temos uma razão sindical. Mas há uma razão mais nobre do que a razão sindical. É que os fatos não falam. Os dados não falam. Nós é que falamos, nós é que perguntamos coisas para o mundo. Nós é que perguntamos coisas. A ciência, o que é a ciência? A ciência é a sistemática repetição de perguntas que os cientistas fazem aos seus experimentos. é o que disse Galileu no século XVI. O experimento para Galileu é o que ele era? O experimento era, século XVII, o experimento era para Galileu algo que resultava de uma capacidade sistemática organizada de perguntar coisas para o mundo. E tirar desse, e perguntar num idioma determinado, certo? que pudesse encontrar respostas que têm que ser expressas nesse mesmo idioma. Então, a linguagem, através da linguagem, o que nós fazemos? Nós construímos versões a respeito do que o mundo é. Versões de mundo. Certo? Não sei se está claro o argumento, não é? Quer dizer, os cientistas muitas vezes têm uma visão muito ingênua da sua atividade, porque não estão fazendo filosofia, estão fazendo ciência, estão analógicos, estão no laboratório, estão lá dissecando as coisas, estão calculando, não tem tempo para fazer filosofia da sua ciência. E o que é filosofia da sua ciência? É se preparar para perguntar o seguinte, o que eu estou fazendo? E com frequência o cientista está fazendo só. Ele tem que fazer, tem prazo para cumprir, tem currículo lático para preencher, tem gente para defender tese, tem que escrever um paper para o congresso e tal. Então, raramente ele tem tempo para, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta, o que eu estou fazendo é uma pergunta de segunda ordem, que permite a inspeção crítica daquilo que o cientista está fazendo. Então, muitas vezes, o cientista tem a ilusão de que ele está lidando com o mundo de uma maneira direta, que entre ele e o mundo não tem nenhuma coisa, não tem nada que, nenhuma opacidade, nenhum véu que impeça que, aquele momento sublime, o mundo sussurre no seu ouvido, eu sou assim, eu sou quadrado, eu sou, sei lá, uma fórmula qualquer, como se o mundo falasse para mim. E, na verdade, o mundo só pode falar para mim, na verdade, ele não fala, eu que falo, o que eu faço? Na verdade, eu pergunto coisas, hipotetizo, pergunto coisas para o mundo e respondo na mesma linguagem que eu perguntei. Essa é a linguagem da ciência. Nós estamos condenados a olhar para o mundo e perdê-lo ao mesmo tempo. Os seres humanos humanizam o mundo. Certo? E humanizar o mundo é dar um nome para o mundo. Dar um nome para o mundo é dar um nome que o mundo não tem. A não ser que a gente acredite na ideia que o mundo já nasce com nomes. É um mundo assim, cheio de carachá. A tábua dos elementos, cada elemento é um carachá. Eu sou tal coisa e tal. Sociólogo seria ótimo. Sociólogo andando na rua, aí vem um sujeito macacão do outro lado da rua e diz assim, sou um operário, pertenço à classe operária e tal. Aí passa o sujeito bonitinho, bem vestido, tal de terno, armani e tal. Sou um empresário e tal. Sou do ramo financeiro. Todo mundo com carachá. Os objetos não têm carachá. Nós colocamos esses carachás. Vamos conceituando, nomeando. Algum momento a gente vai ter que reembaralhar esses carachás de dor porque não está esquisita a coisa. Nomear, renomear, refazer, reconfigurar, voltar para os nomes anteriores. É uma trabalheira insana. E tem a ver com o quê? Com essa capacidade de linguisticamente fabricar o mundo. Certo? O mundo é fabricado linguisticamente. Os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Certo? O que minha linguagem não alcança não é mundo para mim. Certo? E se alcançar o que hoje não é mundo, passa a ser mundo porque a linguagem chegou lá. não sei se esse ponto está claro, mas gostaria de poder testar isso depois nas conversas que seguirem aqui essa minha apresentação. Mas essa é uma dimensão forte que diz respeito à minha questão básica aqui nessa conversa de hoje. A diversidade, a diferença, a relatividade das coisas, o fato de que padrões culturais não se repetem, padrões mentais não se repetem, valores não são repetíveis, uma contínua produção de novas formas de perceber a vida social. Isso tem como fundamento, como um de seus fundamentos, o fato de que nós somos seres que utilizam a linguagem. E a linguagem significa dizer o seguinte, significa dizer que na nossa relação com o mundo, nós somos seres um tanto quanto alucinados. Voltar para o tema da alucinação. Tanto quanto alucinar. Nomear uma coisa é uma forma tanto quanto alucinada de supor que a coisa tem aquele nome. Mas, no entanto, não obstante, nós não podemos fazer de outra maneira. Não há outra maneira ao nosso alcance, a não ser, através da linguagem, da simbolização, dizermos coisas a respeito do mundo. já preparando já o, de alguma maneira, a aterrissagem dessas coisas que eu estou dizendo aqui. Na verdade, isso põe como, isso traz para a gente, como ponto de reflexão, o fato de que nós somos fabricantes de mundos. Nós fabricamos mundos. nós somos portadores de versões de mundo. Algumas versões de mundo são versões amplas que nos contêm a todos. Outras são mais restritas, contêm alguns de nós. E outras são exclusivas de nós, idiosincráticas. Nós não dividimos com ninguém. São muitos círculos concêntricos. Há uma versão de mundo, por exemplo, que diz que, por exemplo, o mundo interessante é o mundo onde as pessoas, ela tem liberdade individual. Isso é uma versão de mundo. É uma versão de mundo. O mundo deve ser tal que nele a liberdade individual seja garantida. Salve o melhor juízo, nós todos aqui estamos presentes a essa, nos reconhecemos dentro dessa versão de mundo. Agora, essa versão de mundo pode abrigar outras versões dentro dela, mais restritas, que nem todos nós vamos estar. Mas o ponto que eu quero fazer é que, exatamente porque nós olhamos para o mundo e simbolizamos, certo? Nós olhamos para o mundo e não simplesmente reproduzimos o mundo tal como ele é. Isso é impossível para a gente. Na verdade, nós somos uma espécie que falsifica essa experiência com o mundo, porque nomeia, porque hipotetiza, porque imagina. Certo? Exatamente por isso que nós somos, e esse termo é um termo aplicado por um grande pensador do século XIX, John Stuart Mill, nós somos portadores de versões a respeito do mundo. Não importa o tamanho, a largura, o grau de abrangência que essas versões têm. Daqui surgiu um argumento do século XIX, que ainda hoje é o principal argumento de defesa do princípio da relatividade e da diversidade, que é a ideia de que nenhuma versão de mundo tem legitimidade para determinar que uma outra versão de mundo ela é errada do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista da verdade. Ela não pode fazer isso. Por quê? As versões de mundo que nós temos, todas elas estão sustentadas num fato que é, desculpem-me, incontornável, de que nós somos animais que ignoram. Não somos apenas animais que falam, mas animais que, num certo sentido, estão fincados numa experiência de ignorância. Antes que vocês comecem a ter sentimentos confusos com relação ao que eu estou dizendo, deixa eu me explicar. Quando eu falo ignorância, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou aqui falando com vocês e ignoro o que está acontecendo na sala ao lado. Ignoro o que está acontecendo agora na minha cidade do Rio de Janeiro. As pessoas do Rio de Janeiro sabem o que está se passando lá, mas ignoram, desde que nos estejam, salvas que estão nos assistindo pelos meios eletrônicos, ignoram o que está acontecendo aqui. Quer dizer, eu estou dizendo uma coisa muito banal, muito trivial, mas que não é esvaziada de consequências filosóficas. É que é impossível para qualquer ser humano estar em todos os lugares ao mesmo tempo, estar em todas as circunstâncias. A ubiquidade. A ubiquidade é, inclusive, um marcador de divindade. Certo? É um requisito que é exigido para o sujeito ser santificado. É o dom da ubiquidade. Como aqui não há santos, salvo o melhor juiz, peço desculpa se houver algum exemplar aqui presente. Então, eu sou obrigado a dizer que todos nós somos prisioneiros das nossas circunstâncias particulares. Certo? Eu nasci no ano que eu nasci, não um ano depois ou um ano antes. Essa é a minha circunstância. Li os livros que li e não li os livros que não li. Essa é a minha circunstância. Certo? Outros têm outras circunstâncias. Então, e não há o sujeito que detém, que ocupa a circunstância das circunstâncias. Esse sujeito é o nomoteta. É o nomoteto que inventa os nomes. Certo? É o que diz para a gente como é que nós devemos nos comportar. É o que tem pretensões de domínio absoluto sobre a gente. As ditaduras, as tiranias, convivem muito bem com figuras que pretendem ocupar esse lugar que é o controle de todas as circunstâncias. O que Stuart Bell dizia é o seguinte, nós estamos na planície. Vemos circunstâncias, temos histórias diferentes, sabemos algumas coisas e não sabemos outras coisas. Exatamente esse não saber que nos faz uma espécie de ignorante. E a única perspectiva que temos de alargar o círculo da ignorância é a cooperação. É a cooperação. Não tem outra. Certo? E a cooperação se dá como? Através da política, através da interação política, através de sair de si, sair do mundo idiosincrático, idiótico da experiência pessoal e produzir o espaço público e discutir questões de interesse mais geral. Aprender uns com os outros. Essa é a ideia que o meu vai desenvolver. Para isso, eu tenho que ter o quê? Um ambiente de liberdade e tem que ter um arranjo institucional que permita, garanta, não só que a maioria governe, que é um requisito democrático, governo da maioria, mas que garanta, sobretudo, que minorias, por mais bizarras que sejam, por mais alucinadas que possam aparecer, certo? Tenham não só direito de expressão, mas sejam protegidas. Protegidas. E a ideia é que essas minorias alucinadas e bizarras, quem poderá dizer que não, podem conter sementes de ideias fundamentais que nos serão necessárias no futuro, em algum momento. Incubadeiras, certo? estufas, onde essas coisas vão sendo... Muitas delas vão virar ervas daninhas e veneno, mas como é que eu vou saber qual? Certo, eu não posso fazer como fez um califa durante a expansão islâmica há muito tempo atrás que, diante de uma biblioteca magnífica, olhou para aqueles livros todos e pergaminhos e disse o seguinte, ou esses livros todos são contra o Alcorão e devem ser queimados, ou esses livros todos repetem o Alcorão e devem ser queimados. Eu não posso agir dessa maneira. Diante de vários enunciados bizarros, eu não posso... Mesmo que eu imagine que alguns desses enunciados vão dizer coisas inúteis, que não vão ter nenhuma serventia, eu não posso decidir de antemão o que deve ser preservado ou não deve ser preservado. Então, a regra que sai do mil, eu estou falando do mil porque é um argumento recente, do século XIX, e muito forte em prol da diversidade, é de que uma sociedade decente é aquela que dá garantias de proteção constitucional, legal, à expressão das minorias. Argumento extremamente libertário e o limite para isso é a tolerância. Nós não somos obrigados a tolerar os intolerantes. O limite é esse. Então, aquela minoria cuja identidade implica, cuja identidade exige a destruição da versão de mundo que a acolhe como parte de si, essa, infelizmente, não pode fazer parte do jogo. Certo? Porque a condição é aceitar o jogo como um todo, que eu faço parte de um jogo onde outras visões de mundo estão presentes. Então, quer dizer, acho que podemos caminhar para uma conclusão e abrir talvez para uma conversa, que é a ideia de que a experiência do mundo contemporâneo tem inequivocamente tendências e vetores de homogeneização. A sensação de homogeneidade que nós sentimos não é errada, ela é correta. Há fatores que fazem com que o mundo fique muito igual. De repente, vamos para a Europa, alugamos um carro, saímos dirigidos para uma autoestrada daquela, não se sabe onde está. Se eu estou em Portugal, se eu estou na Bélgica, se eu estou na Itália, na Itália dá para ver pelo jeito que dirigem, é mais fácil. Mas, em princípio, quer dizer, é o mundo completo. Aí eu olho para os letreiros, vamos olhar para os letreiros para ver as coisas, eu vejo McDonald's, Armani, Visa, Mastercard, também não me ajuda muito. Continuo a saber, continuo sem saber onde é que eu estou. Mas se eu diminuo a velocidade, saio da autoestrada, aquela autoestrada padronizada com pedágio, pego uma estrada vicinal, já começo a ver que ali eu tenho um trajeto que é daquele lugar, que não é do outro lugar. Se eu abandono a rapidez, a loucura, a precipitação da viagem, paro no lugar e me ponho a conversar com as pessoas, vou ouvir um idioma, vou ouvir uma língua, vou ouvir um sotaque, vou ouvir uma história. Então, quer dizer, o mundo está aí, o mundo continua diverso. O mundo não deixou de ser diverso. o que falha, o que está difícil, o que se apresenta como complicado são as condições de escuta dessa diversidade. Então, isso exige uma certa militância nossa, cientistas sociais e não cientistas sociais. Não tem esse movimento de slow food, não tem? Slow food, slow cities, movimento interessante. Vocês vão baixar a bola, vamos diminuir a velocidade, comer devagar, em vez de comer em cinco, comer em meia hora. Então, é o movimento da observação lenta também, slow observation. Vamos praticar uma espécie de slow observation. Em vez de observar o mundo a partir desses marcadores de homogeneidade, que a velocidade da observação nos induz a pegar, a tomar como margem relevante, praticar uma observação lenta, à la montaigne, à la montaigne, tentar captar os sinais daquilo que resiste. E o que resiste é o diverso, é o diferente, é a variedade. E o segredo todo é tentar associar essa visão da variedade com uma visão de que, ao mesmo tempo, essa variedade não cria uma humanidade, digamos assim, compartimentalizada, que não pode conversar, que não pode se entender, que não pode ter experiências interculturais, como defende, por exemplo, um certo argumento relativista. há um relativismo exacerbado que diz que as diferenças humanas são de tal monta que a incomunicabilidade entre os humanos acaba por ser um corolário. Quer dizer, isso não é fatal. É possível, por um lado, a escuta, essa escuta lenta que eu estou sugerindo aqui, daquilo que é diverso, mas é possível também desenvolver uma outra sensibilidade que é a sensibilidade para fatores de convergência. Afinal de contas, convergências aconteceram ao longo da história da humanidade. Há vários autores interessantes que falam isso. Já que eu estou falando de ciências sociais, para não ficar falando de muitos autores, eu falo de um só, que nós deveríamos ler toda semana. Um sociólogo alemão chamado Norbert Elias. Um livro magnífico chamado Processo Civilizador. que mostra como é que ao longo do tempo certas práticas, certos costumes, certos hábitos foram se cristalizando. Coisa simples. Ninguém aqui dorme numa cama com estranho. Nós escolhemos quem dorme com a gente, certo? Há 300, 400 anos atrás, o viajante europeu parava numa estalagem, perguntava se tinha um lugar para dormir. Tem? Claro que tem. Vai lá em cima. A gente chegava, tinha um lugar assim com 10 pessoas dormindo. A gente chegava, deitava do lado. Sem problema. A partir do momento, alguém começou a imaginar coisas como privacidade, intimidade. O que implica em você escolher, vamos dormir sozinho, ou escolher com quem vai se dormir, que é uma regra de privacidade fundamental. Pessoas passaram a comer com garfo, deixaram de comer com a mão. E o que é mais importante de tudo? Passaram a ouvir músicas sentadas em silêncio. Essa foi uma coisa sublime. que antes não ouviam música, ficavam em pé nos teatros, gritando-os com os outros, cães andando pelo meio das crianças, chorando, sendo amamentadas, e os infelizes dos músicos a tocar. O Bach jamais tocou para uma plateia sentada, que olhasse em silêncio, reverencialmente, o que ele estava fazendo. Mozart várias vezes enfrentou plateias ruidosas. Não tinha a menor noção do que estava acontecendo ali. Nós, como é que fazemos quando vamos ouvir música clássica? Sentamos respeitosamente, se alguém se mexe na cadeira e dá um que a gente começa já, já coloca o sujeito já como párea, faz o barulho. Enfim, e continuamos diferentes, mas ao mesmo tempo, certas, quer dizer, o processo civilizador é um processo que deixou no tempo certas marcas de convergência. Então, aceitar o fato da diversidade, da relativização, da relatividade das coisas, não significa, de maneira alguma, supor que a experiência humana no planeta é uma experiência condenada a... Não estamos condenados nem a uniformidade absoluta, essa é a minha visão, e nem estamos condenados a fragmentação total que impeça formas de acordos, convergências e experiências comuns. Mas, enfim, para concluir, eu acho que o fato ontológico, eu vou usar uma palavra meio propósito. O fato ontológico, a dimensão ontológica, a dimensão funda da experiência humana por esses fatores que eu falei, sobretudo o fator da linguagem, da simbolização, é o fato da diferença, da relativização e da diversidade. Acho que temos algumas coisas para conversar, não é? Obrigado pela atenção de vocês. Depois dessa viagem proposta por Renato Lessa, intrigante, viagem no tempo, marcada, até a sociedade atual, marcada pela diversidade, agora, mais lentamente, aterrissando na sociedade atual, eu acho que já podemos, então, formular algumas perguntas e participar desse debate. Então, levantem a mão, serão atendidos na ordem e, por favor, procurem ser em breve, de maneira tal que a maioria das pessoas possam participar. Aguardem alguns segundos até a câmera chegar até vocês, porque nós temos, vamos iniciar com quem? Com a internet. Só um segundinho, vamos iniciar com a internet e depois, logo em seguida, levantem a mão. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Nós temos várias pessoas hoje nos acompanhando online. Todas as palestras são transmitidas no site da cpfl.com.br de terça a sexta-feira. E hoje temos pessoas de São Paulo, de Londrina, no Paraná, São Lourenço, Minas Gerais, Salvador. E mesmo de Campinas, o Eduardo disse que com a chuva e o trânsito resolveu ficar em casa e assistir pela internet. Várias perguntas surgiram, vários debates estão acontecendo, mas uma pergunta especificamente que foi feita e elogiada pelas outras pessoas que estão online também é a seguinte. Como se aplica concretamente o valor do relativismo? Em face de casos como de culturas que brutalizam as mulheres apedrejamento de adúlteras ou mutilação genital feminina, eu devo julgar o ato de acordo com o valor do relativismo e da autonomia das culturas ou pelo valor da dignidade do humano e da igualdade de gêneros? Essa é uma questão ótima e o tema do relativismo é um tema que tem tudo a ver com o que eu trouxe aqui para a gente conversar e pensar. É um tema muito antigo a ideia do relativismo ela tem que ser distinguida da ideia da relatividade uma coisa é a relatividade outra coisa é o relativismo a percepção da relatividade ela foi desenvolvida há muito tempo ela começa entre os gregos começa com um pensador chamado protágoras sofistas de modo geral sobre os quais nós temos relatos indiretos feitos por outros pensadores que vão dizer de uma maneira muito clara que a medida de todas as coisas é dada por cada um de nós é uma frase atribuída ao sofista protágoras então o que é e o que não é decorre a definição do que é e do que não é do que existe e do que não existe do que é importante e do que não é importante decorrem de uma experiência pessoal do sujeito que diz sim ou não para essas questões ao contrário da pretensão de que determinar o que existe e o que não existe é um atributo exclusivo de algum sábio de algum princípio filosófico iluminado que estabelece de maneira inequívoca verdadeira o verdadeiro do falso o argumento da relatividade é um argumento que vai simplesmente chamar atenção para o fato de que nós exercemos o tempo todo uma certa medida de observação das coisas que pondera a importância das coisas que estabelece relações estabelece precedências que não percebe certas coisas percebe outras há um filósofo contemporâneo que eu gosto muito Nelson Goodman que diz que a nossa capacidade para não perceber as coisas é infinita uma coisa genial isso só isso já está presente no fato da relatividade então nós somos diferentes somos relativos agora relativismo o que é o relativismo? é dizer que as nossas diferenças são incomensuráveis inegociáveis e que nós não temos a aprender nada uns com os outros então é uma coisa nós estamos atentos para o fato da relatividade e militarmos contra tentativas de eliminação da relatividade outra coisa é incorrer na ideia de que pelo fato de sermos diferentes estamos imersos nessa relatividade temos que ser relativistas no sentido de que cada uma das nossas visões é verdadeira de per si e portanto a verdade de cada uma das nossas posições impede que elas tenham algum grau de convergência de negociação ou de aproximação a história do mundo contemporâneo contada por autores tais como Norbert Elias que eu trouxe aqui mostra o contrário mostra que embora várias coisas ainda sejam muito relativas e diversas há alguns fatores de convergência que foram sendo fixados naquilo que ele chamou já há algum tempo atrás de processo civilizador o termo às vezes pode ser muito complicado pode induzir uma ideia de que há os civilizados e os não civilizados ele não usa o termo no sentido de definir civilizados como superiores e não civilizados como inferiores ele está dizendo uma coisa muito simples num certo lugar Europa século XVII começou um processo de redução da belicosidade dos seres humanos e redução da crueldade claro continua esse cruéspo com relação a um monte de gente mas as pessoas passaram em vez de se matar umas com as outras chamar a polícia ir ao juiz passaram a ter certos limites passaram a ter vergonha de fazer certas coisas em público antes faziam de maneira completamente desabrida agora não fazem mais em público é um processo de adocicamento digamos assim de redução da nossa capacidade de fazer danos aos outros seres humanos sobretudo uma percepção de que a crueldade é alguma coisa intolerável isso esteve presente em alguns momentos dessa história esteve presente por exemplo na mudança fundamental que hoje que houve no século XVIII com relação às penas ao tratamento a ser dado pelos criminosos que antes eram percebidos como portadores de corpos que deviam ser martirizados em público agora passa a vir outro tipo a partir do final do XVIII passa a vir outro tipo de discurso em que a ideia da utilidade da ideia de tomar o tempo do sujeito usar o tempo de maneira útil ressocializá-lo toda uma tradição penalista que vem daí que fala em ressocialização progressão das penas fazer com que o sujeito saia do sistema penal e volte para a sociedade quer dizer claro isso tudo é passível de muita crítica Michel Foucault vai ver isso o ardil do poder para continuar disciplinarizando as pessoas tudo bem pode-se dizer uma coisa dessa mas é inegável que houve uma mudança de um mundo no qual as pessoas eram esquartejadas em público legalmente porque elas continuam assim ilegalmente eu não sou ingênuo certo eu sei que a polícia do Rio de Janeiro agora deve estar fazendo isso eu não sou ingênuo certo legalmente certo não se esquarteja ninguém não se tortura mas ninguém legalmente então nesse sentido que houve um processo de redução da crueldade que faz com que a nossa sensibilidade diante dos exemplos dados por essa bela pergunta possa exercer um juízo certo que não é um juízo de dominação cultural quer dizer a mutilação das mulheres o apedrejamento das adúlteras certo certo diante dessas coisas eu não preciso me esconder numa regra relativista pouco corajosa do meu ponto de vista e dizer que é uma prática cultural legítima aliás eu não conheço nenhum relativista certo que tenha defendido a legitimidade do apedrejamento das adúlteras eu estou para conhecer quer dizer mesmo os defensores de uma posição justamente relativista diante do apedrejamento das adúlteras espera aí calma mutilação sexual tudo bem é uma prática cultural dá para entender e tal mas o apedrejamento das adúlteras certo homicídio de crianças em certas condições de meninas de bebês femininos certo então eu acho que é possível sim eu acho que a humanidade aprende e acaba criando pela sua experiência pela própria interação histórica e pela experiência histórica alguns valores vão se transformando aspas em valores verdadeiros não verdadeiros no sentido de que são científicos provados cientificamente mas que são acolhidos cada vez mais certo seria uma loucura relativista supor que o mundo a partir da adagração dos direitos humanos ele tem a mesma equivalência cultural do mundo anterior a isso o fato de eu achar que os direitos humanos são uma invenção uma produção cultural uma produção histórica não me leva a dizer que eles sejam alguma coisa descartável portanto diante de qualquer manifestação violenta eu tenho que dizer que são equivalentes nós defendemos isso e os outros defendem uma posição violenta que culturalmente pode ser tudo isso evidentemente é muito complicado há defensoras de posições contrárias às minhas com relação a isso mas eu acho que diante de práticas exemplos desses tais como os que foram postos um sujeito como eu atento à relatividade não teria dificuldade de se posicionar diante de questões dessa natureza professor eu gostaria que o senhor acrescentasse aos seus comentários mais elementos para a gente entender uma coisa que está por trás das questões trazidas que é as dificuldades e as facilidades para aceitar as diferenças a não ser o campo comente alguma coisa está certo agradeço também essa segunda ótima questão porque eu fiz o argumento do outro lado quer dizer as razões presentes na experiência dos seres humanos que sustentam que sustentaram e irão continuar sustentar a produção das diferenças e de diversas formas de estar no mundo mas só que nós mas só que nós somos animais complicados ao mesmo tempo que nós somos animais que produzem diversidade cultural o tempo todo nós somos animais intolerantes porque também temos a tendência de achar que a circunstância cultural na qual nós estamos fixados é na verdade o metro a partir do qual nós vamos usar para medir as outras coisas então essa é uma questão muito difícil e mais uma vez Montaigne é um inspirador porque Montaigne fez exatamente isso ele saiu ele observou uma outra coisa diferente dele não só observou de uma maneira horizontal igualitária mas foi lá mudou de lugar mudou de camisa imagina imagina uma loucura sai da torcida do Corinthians bota a camisa verde vai com a torcida do Palmeiras é impensável uma coisa dela talvez esse seja um exercício interessante do Maracanã no Rio de Janeiro fazer com que as torcidas entrem pelo mesmo portão cada torcida entra num portão separado toda vez que a gente propõe isso no Rio de Janeiro o chefe de polícia diz que vai haver um genocídio o equilíbrio demográfico da cidade vai ser alterado se elas entraram pelo mesmo portão mas enfim o que Montaigne faz é exatamente tira a camisa veste a outra camisa e se observa como é que nós somos e depois ao final da história fala não mas na verdade eu sou um francês isso é muito difícil não é qualquer um que é capaz de fazer uma coisa dessa isso exige treinamento exige treinamento não só científico acadêmico treinamento cívico cívico precisa fazer faculdade para aprender essas coisas porque eu conheço muita gente que fez faculdade e não aprendeu certo é o treinamento cívico treinamento de escuta de sensibilidade para isso porque a mesma maneira que nós somos animais capazes de produzir coisas diferentes há o fato do etnocentrismo há o fato da relatividade de um lado e há o fato do etnocentrismo do outro lado os dois estão na vida aliás os dois estão na vida porque um está e o outro está também quer dizer os dois o etnocentrismo é uma consequência da relatividade e não somos nós só nós que somos etnocentros belíssimo filme dos anos 60 ou 70 Little Big Man acho que é isso é que era um grande homem em que aparece uma 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 sociedade americana acho que eram Cheyennes e uma tribo específica do Cheyennes se defendia como the human being né seres humanos se apresentava assim nós os seres humanos quer dizer esse é um etnocentrismo quase que natural espontâneo né que é tomar e achar que a ponta seca da humanidade está fixada na gente né imaginando que o espaço humano seja um círculo feito por um compasso é cada um de nós imaginar que cada um de nós tem a ponta seca então a consciência espontânea é etnocêntrica né a consciência espontânea é preconceituosa né a consciência espontânea vendo o outro estranho né então é é essa escuta que eu estou falando que eu estou mencionando para a diversidade para a para a presença da relatividade é a mesma escuta da do descentramento né o descentramento é vários argumentos interessantes o argumento contemporâneo mais forte disso foi feito já que homenagem morreu a falecer há pouco tempo foi feito por Claude Lévi-Strauss um belíssimo texto chamado Raça e História que ele escreveu nos anos 50 a pedido da Unesco a Unesco queria saber fez um promover um projeto para saber se havia alguma fundamentação científica na ideia de raça infelizmente essa conversa está voltando agora né certo com a tentativa de fazer do Brasil um país racialmente dividido né mas enfim mas o que Lévi-Strauss vai dizer no século no século passado nos anos 50 é que ele e outros essa categoria não faz sentido quer dizer o que existe é uma humanidade diversa e o que aparece no argumento dele é exatamente o fato de uma diversidade absolutamente incontável ele afirma a diversidade como alguma coisa fundada na cultura que não tem nada a ver com qualquer discussão a respeito de raça esse é um argumento fundamental quer dizer da diversidade da diferença que passa a ser mobilizado desde então contra a consciência espontânea do etnocentrismo né de que o grupo em questão é a referência isso é um tema muito difícil porque por outro lado nós não podemos deixar de nos considerar como referência para as coisas então o que nós temos que fazer é um pouco algo que Hannah Arendt também sugeria né praticar uma certa mentalidade alargada né eu não vou deixar jamais de ser quem eu sou ou o que eu sou mas eu posso me pôr no lugar do outro é o conceito kantiano de mentalidade alargada isso não quer dizer apesar de ser um conceito kantiano e ter sido feito por Kant isso não exige doutorado em filosofia para praticar mentalidade alargada tá certo personagens do mundo popular praticam a mentalidade alargada certo pratica sem conhecer Kant sem conhecer o conceito então não vai aqui nenhum travo de elitismo só aqueles que estudam filosofia podem ter mas é um desafio político desafio cívico político que nós temos que é evitar esse centramento oi boa noite me veio uma pergunta o senhor falou sobre o Montaigne e o método de pesquisa dele seria observação participante no caso não não exatamente ele nunca veio ele nunca saiu saiu da cidade dele mas nunca veio aqui a América mas na época ele estaria estudando uma cultura completamente diferente etc aí me vem a seguinte pergunta hoje em dia a gente tem um mundo muito mais frenético e muitas vezes as pesquisas são feitas no próprio ambiente onde se vive e aí como funciona a questão do ponto de vista epistemológico para o cientista do distanciamento mas ao mesmo tempo ele está estudando uma sociedade onde ele vive e também do ponto de vista de resultados de pesquisa porque tem aquela questão de currículo látis e de apresentação de relatórios etc prazos para cumprir e ao mesmo tempo as coisas andam tão rápido que vem aquela pergunta também será que aquela pesquisa nos três anos de prazo de entrega daquele doutorado não vai ter uma certa obsolescência no momento da entrega já como é que fica isso queria saber um pouco da sua opinião sobre isso questões sérias que você está trazendo a menos séria de todas aqui menos não que não seja séria mas é menos aflitiva e que eu não recomendo que você ou qualquer um de nós se angustie por ela é a obsolescência do resultado nós somos condenados a ficarmos obsoletos em algum momento da vida então isso aí não adianta não adianta então o que eu escrevo hoje o que eu leio hoje enfim é um processo que não tem que não pode parar se nós temos vocação intelectual então não há o que temer também com relação a isso agora há pesquisa e pesquisa muitas vezes a pesquisa em primeiro lugar Montaigne Montaigne não fez pesquisa no sentido que nós chamamos de pesquisa hoje o que a gente chama de pesquisa hoje é uma atividade profissional nós vivemos num mundo em que a atividade intelectual se profissionalizou é o mundo onde a figura do intelectual deu passagem para a figura talvez do pesquisador ou do cientista mais até o pesquisador do que o cientista e o pesquisador ele pesquisa um objeto de uma certa maneira num certo lugar que ele não foi cujas condições ele não criou ele está num departamento universitário ele está num programa de pós-graduação ele está num projeto financiado por uma agência financiadora esse é o modo essa é a forma sociológica institucional em que a ciência é produzida de um modo geral no mundo de hoje isso qualifica completamente a atividade da pesquisa e faz com que o universo de Montaigne seja um universo completamente estranho Montaigne era um pensador ele reunia fragmentos de coisas que ele viu coisas que ele leu e coisas que ele ouviu escreveu um livro chamado ensaios no qual ele 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 pôs no texto pôs no papel as suas observações então não não cabe na categoria da observação participante que é uma que é uma que é uma que é uma forma de trabalho desenvolvida pela antropologia que é sobretudo pela antropologia mas não é exclusiva da antropologia que outras disciplinas podem utilizar que é a ideia do trabalho de campo da observação do campo do terreno no próprio lugar onde os processos se dão diferente de uma pesquisa de caráter mais bibliográfico mais estatístico que utiliza fontes secundárias fontes mais distantes tudo depende também do objeto que você está tratando para que você está fazendo a pesquisa pode ser que alguém te contratou para fazer um relatório agora pode ser a pesquisa da tua vida o tema que você tem o tema que sabe que mexe com a tua identidade com as questões que lhe são mais caras então não existe uma ética da pesquisa uma forma da pesquisa comum que possa ser aplicada a todas essas dimensões o que a tradição da ciência social recomenda de modo geral é a prática de algo que imagino que Milton Lauerta que virá aqui semana que vem vai falar para vocês uma certa ironia a ironia tal como eu a vejo é uma capacidade de distanciamento mesmo dos objetos mais concretos que eu tenha que falar eu vejo eu vejo ele de uma certa maneira mas por que eu não posso vê-lo de uma outra maneira por que acreditar que essa maneira a maneira pela qual ele se apresenta para mim ou julgue que ele se apresenta para mim é a sua forma de apresentação então a ideia mas eu acho que isso tem muito a ver com o nosso comportamento com a escolha isso não tem tanto a ver com a ciência mas tem a ver muito mais com a maneira pela qual nós nos inserimos nesse trabalho de investigação tem a ver com a nossa com a nossa marca pessoal quer dizer há cientistas profundamente conservadores e há cientistas que são inquietos que trapaceiam com seus objetos que tortam seus objetos que duvidam riem de si mesmos duvidam do que estão a dizer do meu ponto de vista pessoal o ambiente ideal da pesquisa é um ambiente que dá liberdade para esse exercício para a percepção não angustiada da obsolescência para a auto-ironia para a dúvida pessoal para não ter a vertigem das pequenas alturas sabe o que é isso consegue um pequeno pequeno resultado tem um pequeno prêmio um pequeno título e tem uma vertigem pelo fato de estar ocupando um lugar tão alto tão excelso e esse é um pecado que quer dizer um vício que pode ser combatido com a com pelo pelo antídoto cético da auto-ironia mais algumas questões aqui do online um debate que aqueceu aqui as discussões foi sobre a influência do Estado e da política no relativismo cultural o Carlos Lopes de Minas Gerais que acompanha quase todos os debates nossos aí perguntou o seguinte a onda ufanista que atualmente aflora em alguns países da América do Sul não põe em risco o relativismo cultural uma vez que tende para um pensamento único e aí outras pessoas colocaram de uma outra maneira que reformulando mais ou menos assim a política dos Estados é capaz de abalar o relativismo cultural a política de cotas por exemplo acho que várias coisas aí envolvidas nessa questão né vamos ver se eu consigo de alguma maneira dar conta disso tudo né eu não acredito em pensamento único como alguma coisa factual certo é impossível imaginar uma sociedade que pensa de uma única maneira para eu aceitar isso eu tenho que eu tenho que recusar todas as premissas que eu apresentei na minha apresentação mais mais extensa né eu tenho que recusar a ideia de que a história é o espaço da diferença da relatividade que não é uma história que abarque todas as coisas há muitas histórias e tem que recusar também a capacidade humana da simbolização então pensamento único é pretensão de pensamento único na melhor das hipóteses certo assim como aquele que diz que as ideologias acabaram né ideologias acabaram essa é uma ideologia que diz que as ideologias acabaram então né o cito jogo está propondo um jogo mas ele está dentro do jogo que ele está propondo então é importante ler essa expressão que eu acho inclusive estilisticamente horrível pensamento único porque ela não ou ela denota uma vontade pérfida de querer dominar as coisas pérfida e idiota quer dizer porque não tem como ou denota um ânimo um pouco paranoico né o pensamento único está nos absurdos não tem pensamento único né porque o próprio sujeito que fala pensamento único sendo contra o pensamento único é uma prova de que não há pensamento único pelo menos tem dois pensamentos o único e o dele né está indo contra o pensamento único então agora os estados de um modo geral os estados de um modo geral dão-se mal com o fato da relatividade certo de um modo geral o estado o que que é o estado é uma sistematização da vida social um ordenamento um regramento tornar a vida social previsível torná-la institucionalmente repetida ao longo do tempo os estados podem fazer isso de maneiras variáveis pode-se fazer isso através de uma ditadura tá costuma não dar muito certo que as ditaduras todas a gente há uma lei uma das poucas leis sociológicas que tem a força da lei de leis naturais é a que diz que as ditaduras acabam um dia certo essa lei sociológica tem a mesma força do que a lei da gravidade a mesma força explicativa se como é certo que os corpos caem é certo que as ditaduras acabam então não tem erro você não sabe quando vão acabar nem como mas vão acabar então quer dizer os governos podem tentar fazer ditadura podem fazer dentro de marcos mais amplos nos quais a própria relatividade da vida impõe limites às tentativas de sua diminuição esse é o ponto fundamental certo coisas como liberdade de expressão direitos civis direitos de votar quer dizer uma série de institutos que o mundo o mundo democrático ocidental para usar um label um rótulo meio impreciso acabou fixando nós aqui no Brasil inclusive deu muito trabalho mas fixamos algumas coisas essas coisas que nós fixamos como direitos são na verdade uma atmosfera um ambiente no qual essa diversidade da vida ela está acolhida a despeito do Estado dos Estados de modo geral serem regulados pela via da serem marcados pela via da regulação da repetição e tal quer dizer é da natureza dos Estados se incomodar com a relatividade é da natureza dos seres inscritos na relatividade criarem problemas e dificuldades para os Estados porque não pode acontecer o contrário você tem o Estado que desrotiniza e cidadãos que pedem para rotinizar pode até acontecer mas alguma coisa de confusa aconteceu nessa sociedade quando isso acontece mas a pergunta tocava em mais coisas tocava na coisa das cotas quer dizer a coisa das cotas tem essa discussão pode ser aplicada para muitas coisas quer dizer a minha posição pessoal com relação a isso é contrária a fixação de cotas que reconheçam identidades culturais fixas é uma coisa você pensar em cotas baseadas em critérios de renda e de educação por exemplo estudantes do ensino médio de escolas públicas algum tipo de algum tipo de passagem que permita que eles tenham um acesso maior do que tem a universidade ou estudantes pobres a partir de um certo corte de renda quando se associa pobreza em educação pública nós temos um contingente de jovens pobres nos quais cerca de 55% são negros ou pardos e 45% são jovens brancos pobres você tem aí um contingente de pobreza que é multicolorido pega todos os gradientes mas isso não fixa nenhuma identidade permanente o sujeito pertence a cota dos que tem renda baixa ele não vai estar nessa cota a vida inteira ele vai estar nela enquanto tiver renda baixa pertence a cota dos estudantes de ensino médio das escolas públicas ele vai estar nesse coletivo enquanto tiver na escola agora quando eu defino a cota racial eu estou definindo identidades etnicamente demarcadas e que são permanentes são permanentes isso é discutível a gente que defende posições contrárias não estou aqui a resolver a discussão com argumento definitivo a gente que argumenta de outra forma de uma maneira muito bem feita muito ponderada mas eu acho que isso é um marcador de redução de diversidade do meu ponto de vista porque fixa grupos pelo fenótipo como se o fenótipo fosse o marcador de identidade cultural e a relatividade pede o que? ela pede identidades culturais mutantes você poder entrar numa sair da outra frequentar mais uma outra e a experiência americana mostra da África do Sul e a americana mostra como é que é difícil você ter movimentação intercultural em países em que o fenótipo determina identidades culturais isso é muito complicado Oi boa noite Oi boa noite eu na verdade são você com essa tua fala me faz pensar em muitas coisas e eu queria a tua ajuda pra pensar uma delas que em determinada hora eu fiquei me surgiu uma dúvida assim lá no no meio você chegou então a conclusão de que somos prisioneiros de nossas circunstâncias e aí em seguida você partiu pra ideia de uma política que pra acontecer precisamos sair de si e aí eu parei aí tá certo fiquei aí na verdade nós somos prisioneiros das nossas metáforas né pelo jeito né então eu vou ter que me explicar pra você por causa disso exatamente começa por aí mas pensando nisso então se somos prisioneiros das nossas metáforas aí tudo bem porque eu tava pensando nas circunstâncias eu sou prisioneira das minhas circunstâncias e se eu recebo elas enquanto símbolos então as minhas metáforas podem se reinventar a todo instante mas eu quero que você fique por aí me ajude a pensar por aí e aí eu queria lembrar uma coisa da Hannah Arendt que ficou na minha cabeça e eu fiquei tentando trabalhar essa questão com isso tem uma passagem dela que eu acho muito brilhante assim quando ela vai falar do pensar é eu pensar a Arendtiana quando ela retoma Sócrates também e também aí a ideia de política da Hannah Arendt que você está no mundo mas é preciso se retirar do mundo e ter o dois em um se desdobrar consigo mesmo e fazer a conversa de mim comigo mesma mas nessa conversa há um mundo presente tudo aquilo que eu vivi e aí é nessa conversa que há a possibilidade do novo acontecer de nem eu acontecer nem só um mundo acontecer mas um novo acontecer e aí o retorno para o mundo com essa política que é do novo do nascente esses conceitos da Hannah Arendt ficaram na minha cabeça e aí por aí não tá legal você permite que eu mostre como é que nós somos prisioneiros na verdade das metáforas porque eu usei a metáfora do prisioneiro nós somos prisioneiros da nossa circunstância essa metáfora é complicada porque o que eu quero dizer com isso e explicando isso eu também vou eu respondo automaticamente a tua segunda ordem de questões somos prisioneiros no seguinte sentido nós sempre estamos a viver em circunstâncias certo a metáfora do prisioneiro se calhar é uma má metáfora porque ela pode nos induzir a imaginar que elas são as mesmas circunstâncias e circunstâncias são mutantes o que não me é dado é viver fora de circunstâncias e se Deus existir ele será esse ser que vive fora de circunstâncias ele é a sua ele é tudo né então a circunstância tem a ver o que? com limites da experiência certo os limites do meu mundo né eles são ampliáveis ou não podem ser também a idiotia que afeta grande parte dos cidadãos contemporâneos é o que? que ela é a redução da experiência redução da linguagem do pensamento da palavra do vocabulário impressionante isso né então não há que ter uma visão só otimista disso não mas nos é dado também pensar a circunstância como desafio então na verdade é uma experiência curiosa de alargamento das circunstâncias pela perspectiva de conhecermos as coisas né mas ao mesmo tempo quando eu leio um livro novo né eu fico menos ignorante porque eu aprendi uma coisa nova quando eu leio bibliografia do livro eu descubro que tem 500 livros lá que eu não conhecia portanto eu aprendi que sou ignorante então as circunstâncias é um processo meio cubista em que nós alargamos as circunstâncias mas ao mesmo tempo nós nos apequenamos diante da dimensão daquilo que aparece como não conhecido então prisioneiro no sentido mais metafísico mais genérico né que não nos é dado viver fora de circunstâncias mas a extensão das circunstâncias ela é variada e tem a ver com o mundo público tem a ver com a experiência do mundo público tem a ver com a experiência da introspecção certo o diálogo do eu comigo mesmo como uma coisa fundamental autoreflexividade né autoreflexividade mas tem a ver também com a experiência de um mundo exterior a mim senão é puro solipsismo né eu fico dialogando comigo mesmo no mundo e não há mundo público não há mundo exterior e esse é um desafio fundamental do mundo contemporâneo nosso inclusive no Brasil quer dizer a qualidade da vida pública qualidade da vida pública qualidade da política os espaços de participação política os espaços de ação no mundo certo isso afeta não só o desenho político da sociedade mas afeta também o campo da experiência dos seres humanos né a nossa capacidade de reinventar e criar novas circunstâncias né eu acho que nesse sentido algumas coisas da Hannah Arendt podem nos ajudar bastante a pensar né eu acho a outra questão acho que ajuda a repor esse ponto mas fundamentalmente reter a ideia de que circunstâncias são possuem limites absolutamente plásticos né plásticos e variados não são não são digamos assim configurações finitas não temos mais perguntas tem alguém que gostaria de concluir fazer alguma pergunta final ou passamos para sempre pois não então só um segundinho guardamos um pouco virar a câmera boa noite o senhor falou uma frase a linguagem é o nosso modo de estar no mundo né e como que nos deparamos diante dessas mídias dessas redes sociais todas Orkut Facebook e quem não tem acesso e quem não está dentro deste mundo conversando esta linguagem como que fica está em outras linguagens sim mas mas ele está assistindo porque existe uma tendência para que isso se amplie e para que isso vamos dizer assim vire o 100% da comunicação né com as novas cada dia surge uma nova e como que fica eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho a respeito disso isso não cancela o fato de que nós somos animais que falamos certo nós temos o que nos define se a gente tomar essa inspiração lá do velho Aristóteles é o fato que nós somos animais políticos dotados que falam animais políticos que falam e a dimensão da fala é fundamental porque através da fala que ocorre a simbolização simbolização do mundo quer dizer simbolização em que sentido dizer que dizer por exemplo da forma pela qual a forma pela qual nós gostaríamos que o mundo fosse né dizer o que é que é importante o que é que não é importante isso é um dado antropológico fundamental dos seres humanos dado básico dos seres humanos agora isso dá em condições sociais históricas específicas certo condições sociais históricas específicas quer dizer o fato dessas redes existirem né elas não eliminam esse dado básico dos humanos que é a capacidade da simbolização o que pode acontecer eu acho que imagino que esteja na raiz da tua questão é que num mundo bombardeado completamente por produtores de símbolos certo será que no mundo desse a nossa capacidade pessoal de simbolização ela fica reduzida simplesmente ao uso de símbolos e de imagens que são produzidas fora fora que vem de fora esse é um desafio essa questão está posta já há muito tempo pela pelos pelos pensadores que estão atentos à questão da cultura de massa né tem uma discussão que tem já 60 anos que tem atenção a isso que é a multiplicação das fontes de produção de símbolo né televisão a televisão é talvez a mais forte dessas fontes pela sua capacidade pela sua ubiquidade ela está em todo lugar a todo tempo né e realmente as pessoas que vêm 6, 7 horas 8 horas de televisão por dia né e realmente isso existe ou até mais né pessoas que assistem por exemplo programas de reality tipo Big Brother essas coisas que compram Paper View para assistir 24 horas por dia realmente alguma coisa quer dizer não é que deixaram de simbolizar né mas é que é uma redução da capacidade simbólica a limites muito 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 reduzidos né e você na verdade pensa o pensamento do outro né desiste da autonomia passa a ser um sujeito heterônomo que não vive o mundo da autonomia quer dizer alguns psicanalistas inclusive na própria clínica analítica se deparam com pacientes que não conseguem simbolizar certo e passam ao ato eles agem agem não falam né o que é do humano não é só agir porque os animais também agem o que é do humano é agir simbolizando né então isso é tem uma outra conversa que tem a ver com essa nossa mas é uma outra conversa quanto a violência né urbana por exemplo tem a ver com isso também essa passagem é o ato de pulsões que não encontra expressão no plano simbólico e vão encontrar a expressão que é na afirmação corporal na afirmação corporal na virilidade né então nós vivemos também nós vivemos desafios fortes né que dizem a respeito às condições sociais da simbolização tá isso não apareceu na minha fala inicial porque eu estava preocupado em mostrar para vocês o quanto nós somos constitutivamente animais que simbolizam tá esse meu ponto não está cancelado agora é importante levar em conta também que há condições sociais perversas né que fazem dessa capacidade de simbolização alguma algo que perde né perde potência né gostaria de corrigir a minha fala dizendo que na verdade nós temos numerosas perguntas pela internet mas o nosso tempo esgotou então pedimos desculpas para as pessoas que não podem se manifestar e a gente não pode deixar que se manifestem mas gostaríamos de agradecer o professor primeiro antes de completar o professor gostaria de só dizer uma coisa na próxima sexta-feira não deixem de ver porque nós fecharemos esse quadro sobre como a sociologia pode nos ajudar a enfrentar a crise global com a curadoria de Maria Alice Rezende com justamente Milton Lauerta que falará sobre ironia vejam você que é justamente o tema que foi tocado hoje também pelo professor então gostaríamos de agradecer especialmente o convidado de hoje por pela por trazer esse tema da diversidade né nos tempos de hoje com inclusive com esse termo de identidade alargada como foi falado né com tanta clareza profundidade e também ironia me parece que isso foi presente o tempo todo então gostaríamos de concluir com um aplauso proporcionado a generosidade obrigado obrigado obrigado